Oi gente, bacana pessoal! Hoje eu estou aqui para nós falarmos sobre a libido. É, o pessoal tem pedido muito, Vânia, fala para nós um pouco mais sobre a libido, quais são os fatores que contribuem para que a gente não tenha esse tal de libido, né? Então vamos lá, gente, vamos esclarecer aqui o que é a libido, né? Tanta gente fala da libido e às vezes as pessoas não sabem. Gente, a libido é a mesma coisa de desejo sexual, é a vontade que se tem, né? Então quando fala falta de libido é a falta de desejo sexual. Isso, gente, eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, tá? O desejo sexual é muito importante para nós. Aliás, é a primeira fase da nossa resposta sexual, porque vocês sabem, nós, seres humanos, obrigatoriamente, nós fomos criados com estrutura para sentir. E nós temos que ter essa resposta sexual. Então nessa resposta sexual, ela tem quatro fases, gente. E a primeira fase é o desejo, ou seja, a primeira fase é a libido. Então se você não tem desejo sexual, se você não tem vontade, se você não tem libido, isso significa que você está com problemas, né? Isso significa que você está com uma disfunção sexual. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que causa essa falta de desejo? O que faz com que a mulher não tenha vontade? O que acontece que ela não tem essa libido? Gente, existem muitos fatores, muitos fatores mesmo, tá? Que eu vou trazer alguns aqui para vocês, de repente, até nível, assim, de conhecimento, de informação, para a gente buscar, para vocês buscarem, é uma ajuda aí, né? Um tratamento, seja lá o que for. Então, essa falta de desejo sexual, ela se dá, vamos pensar, por fatores sociais. Muitas mulheres cresceram dentro de um contexto familiar muito rígido, né? Que a mulher não podia sentir prazer, que a mulher não podia ter vontade, que a mulher não podia ter orgasmo, essas coisas. E a menina, ela cresce com isso, então está intrínseco isso nela hoje. Então hoje ela não tem vontade, ela não tem o desejo sexual naturalmente. Só que não é normal, né? Então você precisa desvencilhar disso daí que foi colocado para você. E aí vem a família, vem a religião, né? Vêm as pessoas que estão em contato, que são muito repressoras. Então acaba que você fica reprimida dentro aí do seu mundinho e nem se permite ter esse tipo de vontade, né? Porque é colocado muito tabu, que a menina que tem desejo sexual, ela não é uma menina de boa família, ela é uma mulher vulgar, esse tipo de coisa, né? Então vem essa questão. Vem a questão também da parte orgânica, que muita gente desconhece. O que seria a parte orgânica? É quando você toma uma medicação, quando você está usando uma droga, né? No sentido da farmacologia. O que seria drogas no sentido da farmacologia? São remédios. Às vezes a mulher tem uma hipertensão, né? Que é pressão alta. Às vezes ela é diabética, ela toma medicação. Quem sabe também ela toma... Muitas mulheres que tomam anticoncepcionais também podem influenciar. Nesse desejo sexual baixo. Ansiolíticos, antidepressivos, sabe? Então essas medicações são muito fortes, são muito pesadas. E vai interferir diretamente aí no seu desejo sexual. Então observa se você está tomando alguma medicação. Seria interessante de repente conversar com o seu médico. Perguntar se não pode de repente mudar essa fórmula. Para diminuir essa medicação. Quem sabe daqui a pouco você acaba também não precisando mais usar. Então para você atentar que pode ser também essa parte orgânica. A mulher toma injeção anticoncepcional. Isso pode causar também. Gente, eu estou dizendo pode, tá? Porque pode ser que tenha mulheres que isso não interfiram. E aí também é uma outra questão. Vamos pensar que a menina, ela engravidou. E hoje ela ganhou o neném. Ela tem um filho. E ela não tem vontade. Isso a mulher, ela costuma fazer uma transferência de toda a energia dela para o bebê. Ou seja, ela deixa de ser a esposa para se tornar mãe. E com isso ela acaba esquecendo esse relacionamento entre o casal. E consequentemente esse desejo sexual ela nem percebe também que ela não tem. O marido é que vai sentir, acaba reclamando que a mulher agora só fica por conta do filho. E isso é questão da maternidade. Então você tem que pensar assim. Você é mãe agora, mas você não deixa de ser esposa. Não deixa de ser mulher. Não deixa de ser a namorada do seu marido lá. Enfim, afinal de contas o seu marido continua com a libidual. Continua tendo os desejos. E ele quer a parceira dele de volta, né? Então você pode conciliar isso daí. Outra situação também que você pode não ter o desejo sexual é a parte do sedentarismo. Muitas mulheres não cuidam de si, não fazem um exercício físico. Nós sabemos que quando você faz um exercício físico, uma atividade física, você melhora todo o seu organismo. Você melhora toda a questão dos hormônios, a questão da adrenalina. Você tem uma energia melhor. Até na hora das posições, tem mulheres que não conseguem fazer uma posição, porque ela está um pouco obesa. Ela está um pouco mais gordinha. A questão da fadiga, daquela falta de ar, quando vai ter uma relação sexual também. Aí ela já nem pensa mais nisso. Ela não quer saber. A questão também, vamos falar das outras drogas lícitas, né? Que você de repente usa, que seria o álcool, o tabagismo. Então tudo isso, gente, vai juntando e vai contribuir com essa falta de desejo sexual. Então assim, não precisa ser uma coisa só isolada. Você pode observar aí que de repente tem muitas coisas que estão acontecendo, né? E aí eu vou pedir para você o seguinte, fazer uma avaliação da sua vida e pensar por que eu não tenho desejo sexual, se todo mundo tem que ter o desejo sexual. Porque você não é diferente de mim e nem diferente da sua amiga, da sua prima, da sua irmã, enfim. Todas nós somos iguais nessas estruturas. Então a gente tem que obrigatoriamente ter o desejo sexual. Então se não tem libido, você precisa fazer um análise da sua vida. O que está acontecendo com você, né? E buscar ajuda. O que seria essa ajuda? Academia, mudança de hábitos, não é? De repente buscar alguma coisa que te dá prazer também, um estilo de vida diferente, um entretenimento, sabe? Então é você, minha flor, que vai olhar para a sua vida e vai falar assim, ah, eu acho que a doutora Vania está falando para mim tem razão, eu acho que é isso, né? E buscar trabalhar as preliminares mentais, as preliminares para a sua relação. Começa a pensar um pouco mais em sexo, como que você pode fazer para melhorar essa libido, tá? Aliás, tem muitas coisas que eu vou sugerir para você nessa questão de você melhorar a sua libido. E também, gente, tem a questão assim da ansiedade, né? Tem mulheres que são muito ansiosas, não conseguem realmente ter uma vontade, um desejo sexual por conta disso. O estresse, gente, o estresse, olha, é um fator assim, ó, que contribui mesmo para você não ter uma vontade, um teu desejo. Porque, ó, você está estressado, você está nervoso, você está ansioso, você está agitado, você não vai querer saber de nem pensar em sexo. Então tem que pensar o que está te causando o estresse, o que está te causando essa ansiedade. Porque nós temos que descobrir, gente, qual que é o efeito aqui, se o efeito é o estresse, qual que é a causa, né? Então para você melhorar aqui, ó, você tem que ir lá atrás e falar, opa, peraí, se o que está me causando estresse é isso, então eu tenho que ir lá na causa e tentar resolver, né? Por que que você está ansiosa? Por que que você anda tão nervosa? Gente, tudo contribui, porque a mulher, mulher é diferente do homem, eu tenho falado muito isso. E, assim, se a mulher não estiver bem emocionalmente, né, nessa relação, realmente não vai ter vontade, não vai ter desejo, né? Será que essa relação com o parceiro também está bacana? Será que esse homem não está te hostilizando muito? Porque vocês sabem que nós, mulheres, a gente precisa ser agradadas desde o manhã, né? O parceiro tem que fazer um mimo, um carinho, dar uma atenção, para você à noite estar se sentindo bem, com a sua autoestima, para querer ter uma relação sexual, para ter sua libido aumentada. Então, de repente, você está numa relação que, infelizmente, é tóxica, né? Que é aquele cara que, às vezes, só te deixa para baixo. Então, assim, só para você observar que também pode ser um dos fatores que também está causando essa baixa libido em você, ok? Então, meninas, a pergunta que eu sempre recebo. Vânia, existe remédio para libido? E eu vou responder. Existe. Mas não o remédio do jeito que você está pensando. O remédio que existe para libido se chama pompoarismo, tá? Então, gente, as pessoas querem uma fórmula pronta, as pessoas querem um comprimido, querem um remédio para tomar e a coisa acontecer. E não existe isso. O que existe muito no mercado são os vasodilatadores. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo, eu vou explicar para vocês aqui o que é o Viagra masculino, para vocês entenderem. O Viagra, quando o homem toma um Viagra, ele é um hiperpotente vasodilatador. Qual que é a ideia? É de dilatar os vasos sanguíneos do pênis, tá? O sangue tem um fluxo melhor, porque o que faz com que o pênis fique ereto? É o fluxo sanguíneo dentro dos corpos cavernosos ali, né? Então, se dilata esses vasos, o sangue tem um fluxo. Com isso, o pênis fica ereto. Bacana, bacana, o homem vai ficar com o pênis ereto ali uma hora, duas horas, três horas, não sei, um tempo. Só que aí é muito perigoso. Por quê? Para o homem que tem problema de coração, né? É muito perigoso, porque esse Viagra masculino dilata os vasos sanguíneos, não só do pênis, do corpo inteiro. É por isso que, vira e mexe, a gente está sabendo que teve morte de homens que tomaram Viagra, que estavam tendo relação sexual e acabou tendo problema, infartando. Não é isso? Por que eu estou falando do homem? Porque existe também no mercado remédios para as mulheres tomarem. Agora, gente, isso é paliativo. Você não vai ficar tomando comprimido todos os dias, isso não faz bem para a sua saúde, tá? Olha, gente, nada contra os laboratórios, as empresas aí que fabricam, tá? Não é isso. O que eu estou querendo trazer para você é uma forma mais eficaz e garantida, que você vai ter uma libido para o resto da sua vida, sem precisar dessa questão da farmacologia, que é a medicação. Então, existem alguns produtos, nem são remédios, eu sei que existem alguns remédios também, mas existem produtos que você vai passar diretamente lá na parte do seu clítoris, ele da vagina, para dilatar os vasos sanguíneos e ter um fluxo melhor ali também no sangue e com isso promover a sua vontade. Mas, repito, isso é paliativo, isso é um produto que você tem que estar usando todo dia. Agora, o pomparismo, não. Se você fizer o pomparismo, se você realmente se tornar um pomparista, você vai ter esses vasos sanguíneos dilatados automaticamente, sem tomar medicação, sem passar nenhum produto. O seu próprio organismo vai fazer isso. E aí você vai ter um desejo sexual muito bacana, a sua libido vai aumentar aí, ó, 100%, que isso eu te garanto, tá? E você realmente vai ter uma qualidade de vida muito melhor com o pomparismo. Porque além dele aumentar a sua libido, ele melhora também, aumenta a sua lubrificação vaginal, ele ajuda você a ter orgasmos mais rápidos, porque o seu clítoris cria uma sensibilidade maior, você consegue ter orgasmos, até orgasmos múltiplos com isso também. E sem contar que o pomparismo para a sua saúde íntima, tá? Enquanto você não vai ter outras questões aí, que eu não vou falar aqui, senão a gente vai ficar o tempo todo falando sobre isso. E eu já tenho vídeos aí no canal falando sobre o pomparismo. Dá uma procurada aí, dá uma olhada, veja com carinho, porque eu estou oferecendo para você ferramentas para você aumentar de vez o seu desejo sexual e a sua libido, ok? Meninas, eu vou trazer aqui para vocês 10 dicas, gente, 10, 10 dicas para aumentar a sua libido, tá? Então é assim, são ideias de que vocês podem estar adquirindo aí e parar e pensar, eu acho que realmente eu estou passando por essa fase, eu estou sentindo isso, sabe? Para vocês melhorarem a qualidade do desejo sexual de vocês. E eu já começo falando, a primeira situação ou a primeira dica que eu quero dar para vocês é a questão da ansiedade. Gente, você pode até pensar que não, falar, mas ansiedade, ansiedade sim senhora, você sabe por quê? Quando a mulher, a pessoa fica muito ansiosa, ela é ansiosa com tudo, é aquele tipo de pessoa que ela sofre por antecipação. Nem aconteceu nada e ela já está sofrendo. E aí o que acontece? Ela não tem pensamentos para o desejo sexual. Ela não pensa em sexo. O foco dela é em tudo que está em volta dela, menos nisso. Por quê? Porque ela é muito ansiosa. E nós sabemos também que a pessoa vai ficando um alto grau de ansiedade, que ela já começa a entrar numa questão, num fator chamado o quê? Depressão. Ela começa a ficar deprimida, porque às vezes ela é muito ansiosa, ela não consegue fazer tudo que ela gostaria, a tempo e a hora, e aí ela começa a ficar deprimida e isso vai encaminhando realmente para uma patologia maior, que é a depressão. Então, minha querida, eu sugiro para você o seguinte, para um pouco, bota um freio aí na sua vida, calma, e vai viver outras coisas, sabe? Não dê tanto foco nessas questões que você está tão preocupada. Então, eu acho importante, olha, você sair com os amigos, sabe? Ter algum entretenimento na sua vida, você procurar ter uma boa noite de sono, descansar, porque isso também é importante. Então, você buscar de alguma forma, quem sabe também, até um tratamento terapêutico, procura um psicólogo aí na sua cidade, e vai trabalhar essa ansiedade, né? Porque isso te atrapalha não só na vida sexual, mas também em todas as outras questões, tá? Então, é importante que você identifique se é isso que também está atrapalhando a sua vida e busca uma ajuda aí, porque o que não dá, minha querida, é você ficar com essa ansiedade louca desse jeito e perdendo noite de sono, não tendo entretenimento na sua vida e o seu desejo sexual, ó, lá embaixo cada vez mais e o seu parceiro reclamando, porque você sabe que eles reclamam mesmo. Tá bom, gente? Então, fica essa primeira dica aí pra vocês, trabalhar e observar a questão da ansiedade, ok? Bora lá, gente, então, pra segunda dica, é você trabalhar o seu relacionamento com o seu parceiro. Que tipo de relacionamento você está tendo com esse moço, né? Vamos parar e pensar, porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Querendo ou não, com o passar dos tempos, a rotina, ela vem e se instala nas nossas vidas e nós entramos numa zona de conforto. Então, às vezes, você já não tem mais desejo sexual por esse parceiro, porque você mesmo deixou de promover as coisas, né? Quanto tempo, vamos parar e pensar, quanto tempo que vocês dois não têm uma noite só pra vocês, sem os filhos, sem algumas interveniências aí? Quanto tempo faz que vocês dois não saem sozinhos, não promovem atividades juntos, né? Busca um cinema, busca ir num jantar só vocês, ou quem sabe até comer uma pizza, o que mais? Quem sabe também você não está deixando pra lá essa questão da sexualidade mesmo, de você investir em algo íntimo para vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? De você comprar uma lingerie, uma camisola, de ter esses pensamentos voltados para o desejo sexual, de promover um jantar, assim, em casa, só vocês dois, né? Assim, já mal intencionada, né? Não mal, não, bem intencionada, né? Já assim, com uma calcinha erótica, algo diferente, porque às vezes, falta nós tomarmos a nossa iniciativa, sabe? E às vezes, o parceiro chega cansado, talvez não está nem muito pensando nisso, mas se você começa ali, ó, alisar esse parceiro, insinuar, mexer com ele, as coisas vão acontecer. Então, a qualidade do relacionamento de vocês, às vezes, precisa ser melhorada, e você, às vezes, não se atentou para isso. E eu estou falando isso para você, porque eu estou falando com vocês, meninas. Então, assim, às vezes, as meninas acham que eu jogo muita responsabilidade em cima da mulher, mas não é eu. Esse canal é praticamente para a mulher, para vocês, e eu estou dando dicas aí do que você pode melhorar. Além do mais, nós sabemos que quem é que pensa nessas situações? É a mulher. A mulher que toma a iniciativa de fazer as coisas, porque o homem, gente, ele não tem, sabe? Vamos falar assim, uma disposição, ele não tem uma disponibilidade de pensamento, eu não estou chamando eles de burro, não, viu, gente? Eu só estou falando que talvez o homem não consiga agregar isso. O homem quer transar, ele quer chegar lá e pronto, acabou, não é isso? Mas você pode promover um evento, uma coisa diferente. Então, você dá uma mudada aí nessa qualidade de vida de vocês, para a coisa fluir, para o negócio ficar bacana, beleza? Então, bora lá, meninas, para a terceira dica de como aumentar a sua libido. E eu vou falar novamente dela, que são as preliminares. Gente, eu bato nessa tecla, porque, olha só, nos estudos aqui realizados, de 100%, apenas 18% das mulheres conseguem chegar ao orgasmo sem preliminares. E você sabe que a preliminar é muito importante para nós. A mulher não é seca, ela não é objetiva de chegar e lá, vamos transar, vamos, já tem o orgasmo e pronto. Você sabe que não é assim, minha flor. Precisa desse contexto de relacionamento, né? Então, para isso, peraí, cria você, porque às vezes o seu parceiro sai para trabalhar e você passa o dia todo sem vê-lo, né? Manda uma mensagenzinha para ele de manhã. Oi, meu amor, bom dia, como é que está no seu trabalho? Está tudo bem? Olha, hoje eu acordei diferente, eu estou com uns pensamentos bons para a noite. Quem sabe daqui a pouco você manda uma fotinha, não nude, né, gente? Porque isso é perigoso, né? Mas você manda uma foto, sabe como que você faz? Coloca uma calcinha erótica em cima da cama, assim, ó, tira a foto dessa calcinha e manda para ele, fala o que você acha da cor, estou pensando que hoje à noite a gente vai fazer algo de diferente. Olha só, você já está querendo ou não, você já está trabalhando uma preliminar na cabeça dele e você também, porque você começa a ter o foco na relação sexual, no que vocês vão fazer. E aí você já promove um vinho, uma bebidinha para vocês, uma tábua de frios, ou sei lá, o que vocês gostarem. Você começa a trabalhar essa preliminar mental durante o dia todo e você fica instigando ele durante o dia todo também. Então, quando chega a noite, quando o parceiro chegar, ele já vai estar sabendo que você já está muito bem intencionada, que as coisas já estão mais ou menos organizadas, e ele vai vir também começar a namorar com você e fazer uma preliminar bacana, né? Que você também pode conduzir essa preliminar, dele não ser tão apressadinho, de você conduzir ele para que ele faça, de repente, um sexo oral um pouco mais demorado, de repente, que ele te beije mais. Minha flor, você é inteligente. Nós, mulheres, somos muito inteligentes. E eu quero contar uma coisa para você. o homem adora transar com a inteligência da mulher, tá? O que é ser uma mulher inteligente? Essa mulher aí que você está se propondo agora. É a mulher que busca um produto, que busca um lingerie, que busca uma fantasia, que quer mudar as coisas na vida, na relação. É a mulher que não tem vergonha de usar uma fantasia erótica, uma roupinha, sabe? Isso melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua libido, porque isso vai despertar você psicologicamente e também na parte comportamental. Beleza? Meninas, na quinta dica, eu quero falar para vocês dos alimentos nutritivos. Gente, consuma alimentos nutritivos, sabe por quê? Melhora a circulação do seu corpo, melhora a circulação do seu coração. Se melhora a circulação do seu coração, é bom para o coração, é bom para aumentar a sua libido também, tá? O que seria esses alimentos nutritivos, gente, que você tem que consumir? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de grãos integrais, de fibras, de óleos saudáveis. O que são os óleos saudáveis? É o óleo de girassol, óleo de coco, azeite, tá? Frutos do mar também é muito bacana, nozes, legumes, proteínas magras e alimentos com baixo açúcar, porque vocês sabem que o açúcar é um veneno para o nosso organismo. Né, gente? Eu vou deixar uma listinha aqui desses alimentos para vocês, tá? Quem sabe? É claro que talvez dessa lista você não coma todas, mas você faça uso de um, de outro, né? Castanhas também são muito bons, tá? Então, minhas queridas, de repente, o que você está comendo? O que você está ingerindo? Que pode, às vezes, também estar atrapalhando a sua libido. E a gente tem que observar porque, de repente, você está aí, ó, no ritmo alimentar que você nem imagina que isso está te prejudicando, né? E nós vivemos, querendo ou não, gente, nós sabemos que as tentações estão aí, que são muitas, né? Que são essas coisas que são proibidas para nós, que faz mal o nosso organismo, que você encontra aí todo dia na rua, né? Que as gorduras, as frituras, né, gente? Muita coisa que realmente vai atrapalhar a sua vida. Então, observe, faz um análise aí e dá uma melhorada na sua alimentação. Uma coisa bacana, já vou falar da sexta dica aqui também, que é o quê? Os exercícios físicos. Então, gente, olha só, uma alimentação bacana, balanceada aí, tá? Com esses alimentos nutritivos que eu falei pra vocês, mais os exercícios físicos, gente, vai melhorar demais a sua libido. Porque o exercício físico também, o que que vai trabalhar? Vai trabalhar seus vasos sanguíneos, vai trabalhar toda a questão do seu organismo, do seu corpo, trabalha a questão das cartilagens, trabalha a questão do fluxo sanguíneo, trabalha tudo. Exercício físico, gente, é bom pra respiração, é bom pra você ter uma energia, pra você ficar disposto. Então, quem é que não quer ter uma vida saudável, né? Então, tem essas dicas aí pra vocês. Você tá, assim, muito acomodado no sofá, você tá muito acomodado na sua cama, tá muito acomodado aí na sua casa? Minha querida, às vezes é hora de você começar a se mexer, né? E tomar uma atitude na sua vida, falar, peraí, eu estou muito parada e eu estou vivendo, assim, né? Uma vida que eu não gostaria, peraí, daqui 10 anos como é que eu vou estar? Então, se prepara, vai à luta, né? Com essas dicas que eu tô trazendo pra vocês e que é bom pra tudo, é bom pro sexo, é bom pra libido, é bom pra sua saúde como um todo. Beleza? E aí, meninas, diante dessa dica que eu tô dando pra vocês agora, eu já vou falar da sétima dica, que é manter um peso saudável. Mas pra você manter um peso saudável, você vai voltar nessa dica 6, que é o quê? Exercício físico. Vai voltar na outra dica, que é o quê? Alimentos nutritivos, né? Então, tudo isso aí vai contribuir de você ter um peso bacana. Por que que você precisa ter um peso saudável aí pra sua autoestima? Não é isso? Porque se você tá com um peso bacana, você tem sua autoestima elevada, tá? Pra sua própria saúde, pelo cansaço, pelo estresse, por tudo. Se você não tá num peso ideal, se você não tá naquele peso que você gosta, você não vai ter autoestima, você não vai gostar de você, e com isso você não vai ter uma libido bacana também. Parceiro quer namorar, você, não, ó, não tô nem pensando em sexo, não quer saber. E tem mulheres, eu falo isso pra vocês, porque eu atendo há muitos anos consultório, e eu atendo muitas mulheres que só sabem reclamar, que só sabem falar, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, mas não tomam atitude. Não está com o peso ideal que elas gostariam, mas também não fazem nada por isso. Então, minha querida, não adianta você saber o que você quer e não tomar uma atitude, tá? Eu falo muito isso, primeira coisa, o que você quer pra sua vida? Aumentar a sua libido? Tá aí as dicas, tá aí as ferramentas, agora é só ter atitude, certo? Meninas, vamos para a oitava dica, e eu vou falar pra vocês que tem alguém aí que vai ficar chateada comigo com essa dica, vai ficar com raiva de mim, mas eu vou precisar falar pra vocês, sabe o que que é? Pare de fumar, pare de fumar, nós estamos falando em qualidade de vida desde o início pra você aumentar a sua libido, e nós sabemos que o cigarro, a nicotina do cigarro vai contribuir, tá? Pra que você não tenha uma circulação bacana aí. Então, se você não tem uma circulação bacana do coração, automaticamente você também não vai ter dos seus vasos sanguíneos da parte genital. Gente, vocês sabem, vocês sabem que eu não tô aqui pra fazer campanha contra o cigarro, não é isso, eu estou fazendo uma campanha pra aumentar a sua libido, o seu desejo sexual. E aí eu quero falar pra vocês que o cigarro contribui com essa baixa do desejo sexual, tá? Então, minha querida, se você já tem vontade, aproveita esse gancho, aproveita essa oportunidade e busca aí uma ajuda pra você parar com o cigarro também. Até uma ajuda psicológica, tá? Que vai te ajudar você adquirir outros hábitos que não sejam o cigarro. E nós sabemos que o cigarro, a nicotina, ele vai fazer uma vasoconstrição. O que que é isso? Contrair os vasos sanguíneos e deixar que, não permitir que o sangue tenha um fluxo melhor aí. Bacana, gente? Então, essa dica aí eu acho muito bacana porque, assim, de quebra mesmo, você já vai melhorar a sua libido, melhorar a sua saúde, você vai ter uma outra qualidade de vida, tá? E a nona dica eu já vou falar pra vocês. Infelizmente, quando as mulheres entram na menopausa, há uma queda no hormônio, né? Que aumenta o desejo sexual, que produz o desejo sexual da mulher, que é o estrogênio. Então, o que que vai acontecer? Você procura seu médico, minha querida, porque, de repente, você precisa fazer uma reposição hormonal, né? Checa direitinho, o... Entrando na menopausa, a gente não tem como, nós temos que ir atrás do médico mesmo, né? Pra dar uma checada, pra ver o que que ele indica, o que que ele passa, tá? Porque pode também ser uma ferramenta aí pra melhorar o seu desejo sexual, o seu libido, essa questão de uma reposição hormonal. Mas isso, nada de ir em farmácia, nada de... Ah, porque a minha vizinha toma, porque a minha vizinha usa, eu vou usar também. Não. Procura o seu médico pra fazer a coisa tudo certinha, pra não ter problema, tá bom? Décima e última dica de como você aumentar o seu desejo sexual, aumentar a sua libido. Minha querida, eu vou falar pra vocês, se desprenda desses mitos, desses preconceitos, desses tabus, dessas regras, de tudo, você vai ser uma mulher feliz agora pra frente, tá? Então você vai ter sua autoestima melhorada, você vai cuidar de você agora, você vai olhar pra você, dessas dicas todas aí que eu te dei, você vai, eu tenho certeza que agora você vai pegar aí, ó, o rumo aí, né, que eu trouxe pra você, você vai falar, opa, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, mas agora eu tô te pedindo pra você tirar esses mitos e esse preconceito dentro de você. Será que você não pode pensar em preparar uma dança erótica pra você mesma, quem sabe você preparar aí um jantarzinho à luz de velas pra você e pro seu parceiro, tomar uma taça de vinho se você gosta, se seu parceiro gosta também, porque querendo ou não, ajuda você a ficar um pouco mais desinibida, a ter um pouquinho mais de coragem, né, usar sem preconceito aquela lingerie, sem achar que tá feia, que tá com estrias, com varizes, porque nós mulheres temos essas coisas, gente, e deixa eu contar um segredo pra vocês, os homens não olham isso, o homem olha o que, a hora que ele chega, que ele viu que você preparou alguma coisa, ou que você está com uma lingerie, com uma camisola, ele não vai ficar olhando seus defeitos, falar, ah, ixi, que feia, você tá cheia disso ou daquilo, quem olha isso somos nós, as mulheres é que são perfeccionistas, detalhistas e gostam de ficar reparando as coisas, o homem não, o homem já vai olhar assim, oba, a mulher já preparou algo pra nós, mas eu quero que você tenha esse pensamento e esse olhar para você, não é que você tá preparando algo para ele, tá preparando pra você, automaticamente ele vai estar na brincadeira, né, minha querida, porque você não tá sozinha, mas eu quero que você de agora em diante perca esse medo, sabe, perca esse pudor, você está com o seu parceiro, é o amor da sua vida, é uma pessoa que você tá investindo, que você tá querendo, então vamos brincar e vamos promover esse desejo sexual, porque a partir do momento que você se dispõe a ter essa mudança de comportamento, ter essa mudança psicológica, as coisas vão acontecendo, tá, então se permita, se permita porque você merece, porque você é linda, você é maravilhosa e você merece ser muito feliz, ok? Pessoal, encerrando aqui esse vídeo, então, eu quero falar ainda pra vocês, de repente você pergunta, tá, doutor, mas quando eu procuro um médico? Gente, vai procurar uma ajuda quando sentir necessidade, procura ajuda, né, de repente começou a falta de libido, assim que inserir uma medicação, começou a sentir dor na relação, né, antes você tinha libido, hoje você não tem mais, de repente tá com a pressão alta, tem a hipertensão, é alguma coisa que não tá bacana pra você, você vai procurar ajuda, não tem jeito, tá, então assim, saiu do que era normal, deixou de ter o desejo sexual, você pensa, o que que aconteceu, então, aqui na minha vida, que mudou, você vai saber, você vai saber, ah, já sei, comecei a tomar remédio, ah, já sei, foi após a minha cirurgia, ah, foi, não sei, comecei a sentir dor, talvez falta de lubrificação, ah, foi depois que eu terminei meu relacionamento com fulano de tal, né, que pode ser psicológico, então, tem vários fatores que eu quero que você faça uma análise aí na sua vida, e tenta descobrir, é caso de procurar um médico, vai, minha flor, vai procurar um médico, porque a gente precisa resolver essas coisas nas nossas vidas, bacana, gente, então, eu quero encerrar esse vídeo aqui pedindo pra vocês, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí, dá um like aqui nesse vídeo, dá um joinha aí, e vou pedir mais ainda, tem mais alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, quer me fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários, comentários, tá, eu prometo a vocês que eu leio tudo, só um pouquinho de paciência, porque é muita gente, é muita coisa, é muitas respostas que eu tenho que dar, mas quem sabe, o que você trouxer a sua pergunta, eu posso amanhã estar respondendo através de um outro vídeo desse, não é bacana? Então, deixa aqui nos comentários, dúvidas, sugestões, aí o que você gostaria de saber, tá bom, meus amores, muito obrigado, eu espero ter podido ajudar vocês aí, com essas dicas que eu dei sobre a libido, e mexa assim, não deixa as coisas piorarem não, não deixa as coisas melhorarem assim, cair do céu, porque as coisas não vai acontecer assim, se você não tomar uma atitude, tá bom gente? Então, um beijo a vocês, e até o nosso próximo encontro.